Olha quem encontrei aqui agora, ela, a Gaça Moura, está aqui na Lagoa de Paraminim, está chuviscando, outro dia desse eu encontrei aqui, mas agora, de novo, é linda, esta Gaça, vamos aproximar mais, vai perder a qualidade um pouco, ó, que espetáculo, não tem que parar de filmar, é celular, não posso mohar não, Gaça Moura, espatinha, filhote de mergulhão, e a Cigarra está cantando, hein, olha ela,